Oi moleque cadastro, sejam bem-vindos a mais um episódio de TrisTumbleGuys No canal meu game favorito Se você curte, você tá no canal certo, mano Porque tem vídeo aí todo dia, sem falta, maluco Então não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar E ativar o sininho de notificação Bora aqui, pra nossa retidinha de leves Abri a fila ali, agora eu tô no... Passamos, agora foi certo, passamos, hein, galerinha Pra próxima Bora, pra segunda Ah, pulei errado, já era pra ver Os caras conseguem subir ali, ai, velho Aí, na Raster não ir pra quê? Vai adiantar o quê, mano? Tem que dar Raster nos caras, tá? Lá na banheira, lá na freio E aí, lúga Tá tirando, né, mano? E aí, por um, meu filho Ah, não Tem que ir por um, galera É triste, é traje É triste, é traje Spacey Race, do meu irmão, não, 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 não É triste, é triste, é triste, é triste E aí, o pantalhinho, a camarada, vai levar, será? E aí, galerinha Bora dar um cheiro aqui Vai, não vai É simples, né? Aquiveto Britt Ó Ó Acho que não tem esse não Luis Bel Air Não tem não Mas tá aí, né, galerinha Então se você curtiu Deixa o like Se inscreve Compartilha E antes do sininho pra não perder nada, tamo junto, valeu!